Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca invernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir, vem vagabunda, empinando o porcetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Vem pra violinha, trouxe a amiguinha Vem pra violinha, trouxe a amiguinha Vem pra violinha, trouxe a amiguinha Aceita na pica, aceita na pica Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca invernizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabunda, empinando o porcetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão Vem pra violinha, trouxe a amiguinha Vem pra violinha, trouxe a amiguinha Vem pra violinha, trouxe a amiguinha Aceita na pica, aceita na pica Tróz o amiguinho, div Abi Bri Aninha Tróz o amiguinho, div Abi P elites andinha Tróz o amiguinho, senta, senta na pica Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Esse é o DJ Leão, o original, tá ligado Esse é o DJ Leão, o original, tá ligado O original, tá ligado